é é a senhora que já pegou o mói aqui ó deu saco que o saco é ae bicho do meio a ele e o móizinho bom aqui galera o primeiro mói bom dia galera que assiste o meu canal hoje o episódio é de tarrafa galera foi esse dia de de vara vários dias não bateu nada só bateu mas largou e hoje eles ouvir em tarrafa hoje se eu faço uns bons dar uns fechou água tá top de verdade ainda bem limpinha eu gosto aqui um pouco para você galera e o verano aqui pela pela beira da praia galera até chegar lá na lá no ponto de pesca já tem um e os três pescadores ali ae 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 se deus quiser vai dar uma saúna hoje o pranjo de saco cheio galera o meu colega viu o lança ali galera não sei se ele acertou ali a nossa grande peixe ali que ele viu Errou o lance, galera Me põe aí os vídeos aí, galera Valeu Olha aí, galera Vocês estão uma idade aqui, ó Mas ninguém lá alcança Saulo Errei o lance, galera Abre tudo o fundo ali O colega jogou ali, galera Vi um lance ali Só que não deu tempo de jogar, não Chegou Eu vi ela É a hora que tu jogou, eu vi Deixa a ligeira aí no fundo Aí, mas não é a ligeira É muito peixe, né? É, foi igual a outra vez que eu joguei Não ficou nenhuma A gente pisa o pé dentro d'água Pra enchar É Aí, caiu, ó Eu vi o Mãe vim aqui, ó Eu vi o Mãe vim por aqui Vem subindo Ele voltou, Rui Mas tá beirando aí Que ele se espantou É mais por seco É, foi subindo Voltou Então, eu vi o Mãe vim por aqui Então, eu vi o Mãe vim por aqui Vamos lá. Vamos lá. E aí, galera, cara, cá vocês estão mói, ó. Mói aqui e até ali, ó. Açaí no sauna direto aqui. Show! Mói! 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 Vamos ver como é que galera E aí o peixe de vista O som está a onda galera Meu colega jogou ali, não sei se ele pegou Agora pega mais galera Galera eu fiquei sozinho aqui Tem um Meu colega ali em cima Na espera Tem dois foros que estão embora agora Eu fiquei sozinho aqui na boca Galera Vê se ainda sai mais algum humor aqui Colocar no vídeo, valeu Olha aí galera Eu vi um mole de peixe ali Ressoindo ali A garça sentou bem ali Atrás da essa onda Ela Ela está a pegar essa onda E vai errar ela Garça zona grande galera Ficou uns peixinhos aqui galera Maré encheu e fechou a boca Esse cara aqui Brincando essa onda Só que agora parou de ressoiar Aí galera Vou dar uma sauna para ela Já dei uma Ela vai pegar Vira aí Ela pega na sauna Tá com fã Bichinho Top hein Valeu galera Goleu Goleu Chega Vai com água Vai com água Acertei mais um molho Galera Aqui Nossa onda Já gasta aqui olhando Tchau 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 Tchau